Marcelino, este é o mês temático. Começamos depois do mês de julho, né? Temas mensais e que tem quatro programas cada tempo. Então a gente vai estar chamando, você está acordando com pessoas para chamar profissionais, academia, jovens profissionais. Esse mês a gente vai falar de o quê? Dutos terrestres. É isso, Marcelino? É. Dutos terrestres, os desafios e as oportunidades. Eu acho que nós vamos entrar numa nova fase de construção de dutos e o Brasil vai demandar isso nos próximos anos. Nós temos que olhar para o passado, aprender com os nossos erros e com os acertos, com certeza, e programar o que vem pela frente da construção de novos dutos no Brasil. Ótimo. E quem é que hoje você convidou para estar conosco? Nós trouxemos um professor, um especialista em projeto de dutos. É ali que tudo nasce. É onde define o traçado, onde você faz toda a parte do projeto conceitual. E o nosso amigo hoje é o Simão Ricardo. O Simão trabalhou muitos anos no antigo Sedute, que é a escola da engenharia de dutos do sistema Petrobras. Então, o profissional que passava no Sedute, no setor de dutos do antigo Segem, era um profissional que tinha uma escola de projeto de dutos. Então, não temos mais essa força toda na empresa, mas hoje está espalhado profissionais aposentados como ele e que hoje contribuem em outros segmentos, em outras empresas, contribuindo para a construção de dutos no Brasil. O Simão é uma referência, é um engenheiro projetista, é um engenheiro de design, de engenharia de dutos. Então, o Simão é um amigo nosso, um amigo da comunidade, com muitos anos de experiência. Esse é o Simão. E o Simão, então, Simão, os preços dos dutos no Brasil, como diz o Marcelino, sempre são muito altos. Por que são altos? As especificações são muito rigorosas, é isso? Não, não é, então. As nossas especificações não são muito pesadas, né? Basicamente, a gente usa e adota as normas internacionais. Em alguns casos, a gente faz adequações ao mercado nacional e às nossas características, né? Mas, basicamente, usamos e adotamos as normas internacionais, os conceitos, os critérios por elas estabelecidos. Então, não existe, nesse conceito, alguma coisa a mais do que já se tem, entendeu? O material, o aço, que é um grande componente, por exemplo, ele é uma especificação padrão API, né? Com os critérios de controle em função dos aços de alta resistência e outros mais, que a gente estabelece que queira receber do fornecedor as garantias nos quais o material foi expectado. Posso ser que, às vezes, a gente peça detalhe e tenha um controle da qualidade que está sendo fornecido àquele material, entendeu? Mas, isso não o encarece, porque isso, na realidade, é uma segurança para que a gente tenha uma continuidade operacional do livro. Agora, Simão e Marcelino, se não é especificação, é o que? É logística, é regulação, é descontinuidade? O que é que faz ser mais caro no Brasil? Vou deixar o Simão falar para depois comentar, tá? Então, vamos lá, como disse, né? Eu trabalhei bastante tempo nessa área de indústria da Petrobras, né? Onde quase 100% dos indústrios da Petrobras foram elaborados e executados com o projeto lá com o Mosco, né? Com o indústrio dos indústrios. Iniciamos esse projeto, antigamente era um projeto básico, digamos assim, mais simplificado, em forma das dificuldades sobre a edição de dados. Quando eu cheguei lá, ainda se usava a topografia convencional, né? Tinha que ter um mateiro que estabelecia a rota e ele é que, no final, fazia o traçado e, depois, em cima disso, teria os acertos que eram feitos em roda. Com a parte de desenvolvimento de tecnologia, de imaginamento de satélite e outras coisas demais, a gente foi aprimorando, né? E, ao final, eu digo para vocês que a gente tem, hoje, a capacidade de fazer um projeto geométrico, e vamos fazendo, no final, né? Com um projeto muito bem detalhado, né? O que só faltava, em si, era uma complementação pela montadora, que é o ASVILS. E é exatamente aquela parte que ele vai colocar, identificar o tudo que está lançando naquele ponto, as questões das soldas, né? Que está sendo usada, que foram radiografadas, controle de qualidade e tudo mais. Mas ele recebe, hoje, toda uma documentação de um projeto e que já tem o traçado definido, né? Estudado. Onde a gente consegue evitar, surpresa, onde ele recebe informações, tá? Com um nível de segurança que, numa proposta técnica e comercial, não haverá muito risco de, digamos assim, de obter desvida do que foi apresentado e o que se constrói. Simão, deixa eu fazer aqui uma colocação. Mas você não acha que esses nossos requisitos no Brasil, de SMS, de alguns requisitos de meio ambiente, algum exagero ou rigor ou uma intensidade maior que em outros países? Então, essa questão toda ambiental e essa questão toda de licenciamento, você acha que isso contribui para um custo maior dos nossos adultos? Essa questão desses requisitos de segurança, meio ambiente, saúde, né? Aquelas questões de nós termos que começaram sempre depois de um encontro, né? De discussão dos requisitos de segurança. Ou que paramos uma obra quando tem uma sequência de raios. Eu não estou perguntando isso muito mais porque, quando eu converso com profissionais do exterior, eles falam que, por exemplo, coleta de lixo seletiva, numa obra de dutos, né? A gente chega numa obra de dutos, tem coleta de dutos seletiva, tem rota de fuga. Eu já visitei muitas obras lá fora e eu, honestamente, nunca vi isso, né? Mas pode ser que seja um padrão nosso e que nós temos que seguir. Mas essas questões de... Você acha que encarece? Isso vem do projeto ou isso vem de requisitos das empresas que demandam dos proprietários? Na realidade, né? Essa parte toda ambiental e exigência do SMS, né? É definido, é um critério que a Pedobás é adotado, né? No sistema. Obviamente, isso impacta, encarece as necessidades do projeto, mas aquilo tudo que você consegue estabelecer e está agendado e está definido, está quantificado, né? O que, às vezes, não é adequado é você... São as modificações, os critérios que, porventura, venham mais à frente e que levam ao encarecimento da obra, né? A questão de raio e outras paralisações, realmente, isso acarreta, porque é um equipamento, digamos assim, a construção é uma obra linear, contínua, né? E a sua paralisação, realmente, é um custo altíssimo, porque é muita mão de obra e equipamentos paralisados, né? A questão que eu acho que mais impacta é, às vezes, uma discussão. Você já tem a obra, já tem a licença dada, já tem a L.I. de instalação, você tem a firma contratada e, em certos momentos, por alguma questão de divergência de não aceitação, o Ministério Público vai e aciona um juiz e ganha uma liminar e suspende a obra. Isso é a maior coisa que pode acontecer, porque, se você já tem uma L.I., todas essas discussões teriam que ser feitas antes de ser dada a L.I. É o custo-risco, né, Simão? É o custo-risco, né? Acaba botando mais custo que tem risco. Exatamente. Então, isso não é adequado, né? Entendo o seguinte, se você já tem uma L.I., todas essas discussões ambientais já foram feitas, né? E houve uma aprovação. O que não pode é simplesmente, não, é porque eu não vi, ou porque eu não acho, ou porque alguém mais na frente... Eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque o nosso tempo só tem 600 segundos. Então, é o seguinte, essa questão do nível de detalhamento do projeto, que, no passado, nós fazíamos um projeto detalhado, executivo, e agora entregamos quase um conceitual. Isso você acha que não está impactando no custo? Não, isso, sem dúvida, impacta o custo. Quando eu saí de lá, o nosso projeto era detalhado. Nós entregávamos, que chamávamos de projeto geométrico, no qual ali constava quase tudo. A gente já tinha toda a faixa desenhada, definida, a faixa já discutida com o órgão ambiental. A melhor coisa de você ver uma faixa é de cima, né? Então, obviamente, olhando de cima para baixo, você tem ela planificada. Então, a melhor coisa disso é o uso da aeroflutonometria, é os estudos geológicos, geotécnicos, é as análises geológicas de risco que nós fazemos. Diga. Está ótimo. Está ótimo. Chegando ao final. Não, quer dizer, em suma, realmente o nível do projeto, se é mais funcional, mais básico, interfere fortemente nos preços. Não, tem dúvida nenhuma, porque você impõe risco em quem está fazendo a cotação. Então, você encarece. Encarece, beleza. Marcelino Guedes, Simon, muito grato. Pipeline 6.